E perdão de me trair, agora eu choro Malu, a nova voz romântica do Brasil Gustavo Remis, oficial Coloquei o rabo em minhas pernas Nem perdi pernas Tava saindo pela boca do coração O meu vacilo foi desgrade Mas seu desprezo é bem maior Eu tô sem moral nenhuma Mas me humilhar mais uma vez não custa Me ajude aí, amor, me ajude aí, amor Porque você vergonha que mudou Me ajude aí, amor, me ajude aí, amor Volta pra mim que agora eu vou dar valor Me ajude aí, amor, me ajude aí, amor Porque é só sem vergonha que mudou Me ajude aí, amor, me ajude aí, amor Volta pra mim que agora eu vou dar valor Me dê um palco e o cantinho do seu cobertor Gustavo Remis, oficial Coloquei o rabo em minhas pernas Me ajude aí, amor, me ajude aí, amor, me ajude aí, amor Meu coração Meu vacilo foi desgrade Mas seu desprezo é bem maior Eu tô sem moral nenhuma Mas me humilhar mais uma vez não custa Me ajude aí, amor, me ajude aí, amor Porque é só sem vergonha que mudou Me ajude aí, amor, me ajude aí, amor Volta pra mim que agora eu vou dar valor Me ajude aí, amor, me ajude aí, amor Porque é só sem vergonha que mudou Me ajude aí, amor, me ajude aí, amor Volta pra mim que agora eu vou dar valor Me ajude aí, amor, me ajude aí, amor Porque é só sem vergonha que mudou Me ajude aí, amor, me ajude aí, amor Volta pra mim que agora eu vou dar valor Me devolve o cantinho do seu cobertor